Em 2009 concluímos a obra de revestimento interno da nave Oeste e continuamos os trabalhos nas galerias na parte superior. Finalizamos a colocação do forro do teto das quatro naves, o talude e as rampas com o piso emborrachado são obras necessárias à segurança do devoto que visita a casa da mãe. Iniciamos a reestruturação da sala das promessas e a reforma dos sanitários do subsolo. E fechamos o ano com mais luzes e cores na casa da mãe, iniciando a colocação dos grandes vitrais na nave Norte. Este foi um ano de multiplicação de vitórias, frutos da nossa união. Juntos cuidamos com carinho da casa da mãe para acolher todos os romeiros que amam Nossa Senhora. A você, querido devoto, muito obrigado. Continue conosco. Campanha dos Devotos. Seu amor construindo a casa da mãe.